A beleza das paisagens rurais de Joinville e Garuva ganha as telas de cinema de todo o país. Estreou nesta semana um filme rodado nas duas cidades que conta a história de um amor que resiste ao tempo. Foram quase três meses de pesquisa em busca dos melhores cenários. Um trabalho que transformou a região rural de Garuva e paisagens do bairro Vila Nova e do distrito Pirabeiraba em Joinville em um verdadeiro set de gravações. O roteiro exigia algumas questões técnicas muito específicas, sejam elas por causa que eles se passam em dois momentos específicos, no passado, na década de 30 e na época atual. E Joinville e Garuva nos possibilitou literalmente fazer esse contraste. A gente conseguiu achar locações que a gente podia trazer essa época passada de maneira perfeita e ao mesmo tempo as locações que retratam a cidade atual, uma cidade grande. Por mais que a gente fizesse algumas intervenções ainda de adição de prédios e deixasse mais moderna, a gente conseguia fazer esses contrapostos que é muito interessante. Para filmar o romance O Rio e Eu, a equipe de 35 profissionais também levou em conta as características geográficas da região. O Rio Escolhido foi o São João, em Garuva, onde se passam cenas importantes do curta-metragem. A gente precisava de um cenário que fosse muito belo e que possibilitasse essa viagem deles para um passado, que eles se lembrassem com muita alegria e que marcassem. As gravações na região duraram uma semana e assim como os diretores, os atores vieram do Paraná. O romance conta a história de um amor inocente entre duas crianças afastadas pelo destino e que se reencontram 60 anos depois para relembrar antigos sonhos. Uma sequência marcada pela nostalgia em meio a paisagens rurais. O personagem principal, quando vai em busca de resolver essa história, também mostra para a gente dar uma lição para a gente que nunca é tarde para tentar buscar responder essas perguntas que a gente fica na cabeça e no sentido do nostálgio. Segundo os diretores, O Rio e Eu busca levar ao público uma reflexão sobre o amor e o tempo. O filme tem 22 minutos de duração e em breve deve ser exibido em circuitos culturais da região. Se o espectador sair da sala de cinema com o bem-estar de ter visto um relacionamento onde há um amor fraterno, um amor sincero, um amor honesto, aquele amor que a gente acha numa relação de cumplicidade, a gente está feliz. Belíssimo.